Após receberem uma denúncia, a polícia militar prendeu na terça-feira um homem de 40 anos suspeito de praticar jogos de azar e apreendeu cinco máquinas caça-níqueis em uma mercearia no bairro Bela Vista, em Piuí. Durante a abordagem, o suspeito disse para a polícia que já havia trabalhado com o jogo do bicho, mas que atualmente não realizava esse tipo de jogo e que, no fundo da sua mercearia, havia cinco máquinas caça-níqueis. No momento da operação, as máquinas estavam desligadas e não havia ninguém no local. O suspeito abriu as máquinas para os policiais e dentro delas estava uma quantia de R$ 457,00 somadas a cinco. Ele revelou aos policiais que as máquinas trabalham com um sistema de sorteio, onde a pessoa deposita uma certa quantia em dinheiro e fica com créditos para poderem realizarem os jogos. O homem disse que não sabia que as máquinas eram ilegais e que ele não era o dono delas, que apenas recebiam a porcentagem do valor arrecadado. No entanto, ele não revelou quem é o verdadeiro dono, alegando temer por sua vida e integridade física. Obrigado.